Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer um videozão aqui pra vocês. E no video de hoje, galera, eu vou estar mostrando aqui pra vocês como que vocês vão estar configurando um celular Android pra você usar com webcam. Caso você não tenha webcam e quer fazer sua live aí no seu PC, e seu PC não tenha câmera, uma boa pedida é usar um celular Android ou até mesmo um iOS, igual eu tenho aqui um aqui, ó. Esse aqui é um iPhone 4S que eu tô usando, tá? De vez em quando eu uso ele também pra fazer as lives. Mas tenho também minha webcam ali em cima, que é a C920. Mas hoje eu vou estar explicando aí pra vocês, porque às vezes a pessoa não tem, né? Nenhum celular, mas tem um PC, tá fazendo live e quer usar uma webcam. Esse aqui é um celularzinho K10, tá todo detonado, vou até mostrar pra vocês, ó. Só pra teste aqui mesmo, a tela tá toda trincada, tá vendo? Quebrada aí, não dá nem de ver direito aí, mas tá toda trincada. A câmera aqui atrás tá um pouquinho suja, mas a gente vai estar mostrando como que vocês vão fazer isso. Então, bora pro vídeo. A primeira coisa que você vai fazer, mano, é aqui na tela do celular, chega aqui K1. K1 tá me ajudando hoje aqui gravar aqui. K1 vai estar filmando aqui a tela do celular. A primeira coisa que você vai fazer, mano, no seu celular, é baixar o aplicativo Droidcam OBS. Porque no caso, no PC a gente tá usando o OBS. Então a gente vai colocar aqui, ó, vamos baixar aqui o OBS. Se eu ia digitar aqui o Droid, opa. Deixa eu pôr aqui, ó. Droidcam, tá? Ó, Droidcam OBS. Esse aqui que a gente vai usar. Basta você clicar aqui em instalar. Vamos esperar ele instalar, ó. Ele é pequenininho, bem pequeno. Tá? Baixe isso primeiro no seu celular, beleza? Só que pra ele funcionar como webcam, a gente precisa ativar o modo desenvolvedor. E aí vai dependendo do seu aparelho, tá? No caso, esse aqui que é o K10 da LG, basta eu vir aqui em geral, na opção aqui sobre o telefone, tá? Eu vim aqui em comum. E em comum, eu vou vir aqui em informações sobre software, tá? E vou apertar várias vezes aqui em versão do kernel, ou número de montagem. Se aperta, vai aparecer essa mensagem aqui dizendo que ele vai estar ativando o modo desenvolvedor. No caso, esse aqui já tá ativado, né? No modo desenvolvedor, vai aparecer essa opção aqui. Você vai entrar no modo desenvolvedor e ativar a depuração USB, tá? Você tem que deixar já a depuração USB. Deixa eu achar aqui onde é que tá aqui, ó. Depuração USB. Você tem que deixar ela ativada, beleza? Vamos ativar aqui ele. A tela tá tão ruim que quando clica, ele mexe ela todinha. Beleza. Já baixamos aqui, ó. Tá aqui já o aplicativo DroidCam. E agora vamos pra tela do PC. Aqui no PC, galera, eu tô usando já aqui o OBS. Tá aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui no seu navegador aí no Google, ou no internet que você usar. Você vai digitar aqui, ó, DroidCam OBS Studio, tá? Você vai precisar de um plugin pra poder fazer funcionar aqui no PC também. Esse aqui é o primeiro link, DroidCam. E aqui, ó, você vai vir aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui é o DroidCam. Ele vai criar uma abinha lá dentro do OBS. Você vai vir aqui e vai baixar ele. Você roda aqui embaixo. Aqui, ó. Download OBS Plugin. Você vai escolher o seu sistema. No caso, o nosso é o Windows. Você vai clicar aqui. Ele vai fazer o download, tá? Já vou pôr aqui, ó. Beleza. Baixou. É só você clicar e instalar ele. Ele é pequenininho também. Clica em cima. No meu carro já tá instalado, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Só instalar tudo de um bonitinho. Terminou de instalar ele, galera. Aí você vai abrir agora aqui o OBS. E no OBS, você vai vir aqui, ó. Em novo dispositivo, tá? Vai aparecer essa opção aqui, ó. Tá vendo aí? DroidCam OBS. Essa é a opção que você vai escolher, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó. Você vai pôr o nome aqui, ó. DroidCam OBS. Da sua fonte. Tá? E ele vai vir pra essa tela aqui. Agora nós vamos pra conectar o celular. Chegou ali. Você vai pegar aqui o seu celularzinho. Vai abrir lá o aplicativo DroidCam OBS. Beleza? Ele tá desse jeito aqui. Você dá um OK. Permitir. Permitir. Que aí ele vai ter que acessar a câmera. Aqui ele vai mostrar. Você pode tanto conectar via Wi-Fi ou via USB. Eu recomendo você conectar via USB, mano. Por quê? Porque USB vai ficar mais fluida do que na Wi-Fi, tá? Então, a câmera precisa ter bem fluimento. Vamos precisar agora do cabo. De preferência, o cabo original do seu celular. Vamos conectar ele aqui na USB do PC. E agora vamos plugar aqui ele. Beleza? Plugar aqui. Pronto. Já conectei ele. Tá? Aqui no PC, agora nós vamos aqui na parte aqui da tela. Vamos ativar. Vamos primeiro aqui atualizar a lista de dispositivos, tá? Você vai ver que vai abrir desse jeito aqui. Você vai aqui atualizar a lista de dispositivos. Atualizei a lista de dispositivos. Clica aqui nesse dispositivo aqui. E aqui vai ter os dispositivos que estão conectados. No caso, eu tenho um iPhone, que é aquele que eu mostrei que tá ali. E tem esse aqui agora. Aqui é o do celular. Então, eu vou clicar aqui nele. Tá? Vou descer aqui embaixo. Esqueci, não precisa mexer mais em nada. E vamos aqui em ativar. Beleza? Ativei. E agora aqui na tela do celular. Vamos abrir aqui. Vamos esperar aqui, ó. Ele vai conectar. Deixa eu ver se ele vai conectar aqui, ó. Tá ativado ali, ó. Já apareceu lá a imagem, ó. Prontinho. Agora eu tenho a imagem daqui da tela lá. E aí, galera, o que que eu vou fazer agora? Deixa eu pôr ele aqui no local. Vou tirar aqui o meu iPhone daqui. E agora, galera, eu já desconectei aqui o meu iPhone, tá? Vou pôr ele aqui no tripézinho pra mostrar pra vocês. Ele tá capturando tanto a tela daqui, ele fica aparecendo aqui na tela. E você vai escolher qual a imagem que você quer que apareça lá na tela do PC, tá? Aqui, no caso, eu tô usando a câmera traseira. E aí, aqui, galera, o que que vai acontecer? Vai aparecer a imagem aqui no celular, na tela do celular. E também vai aparecer lá no PC, mano. E aí, você vai escolher qual que você quer. Você pode clicar aqui, ó. Chega aqui. Aqui, você pode clicar aqui nesse botãozinho que tem bem aqui embaixo. E você vai alternar a câmera. Cliquei aqui. Você vai escolher a câmera da frente ou a de trás. De frente ou de trás. Vamos pôr aqui a frontal. E aqui, agora, eu tenho a câmera frontal. Olha lá na tela pra você ver. Lá, ó. E agora, aqui, eu tenho a câmera frontal. Como eu tô contra a luz, não dá de ver. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui na tela, galera. Ali, calma ali. Olha o calão ali. Então, galera, aqui, ó. Agora, eu tenho a câmera frontal aqui. Essa que vocês estão vendo aqui na tela ali. Essa aqui é a frontal, beleza? E aí, eu clico novamente aqui no botãozinho. E agora, eu vou pra traseira, que é a melhor. Tente sempre utilizar a câmera traseira do seu celular, que é a que tem a maior qualidade, tá? Vamos virar aqui a tela. Ah, mas aí, a tela vai ficar ligada o tempo todo? Não, mano. Basta você vir aqui, ó. Tem aqui em cima, na parte de cima. Chega aqui, calma. Vou mostrar, ó. Aqui na parte de cima, tem aqui, DIN e STOP. DIN é pra deixar a tela escura, tá? Aí, você clica uma vez, ela volta de novo, tá? E STOP é pra parar ela. Mas eu vou deixar aqui no DIN. E aí, na tela lá, galera. Vocês estão vendo aí também a tela, tá? Você tem que ativar... É bom você ativar a autorotação aqui da tela, tá? Do celular. Vamos vir aqui, ó. Vamos ativar aqui a autorotação. Porque com a autorotação, quando você girar a câmera... Deixa eu apertar aqui de novo o DIN aqui. Quando você girar a câmera, lá no PC, ele também vai girar. Deixa eu ver se ele vai rodar. Ah, esse aqui não rodou, não. Mas eu acho que ele deve ter algum problema. Beleza, vamos lá. Vamos conectar ela aqui no tripézinho. Opa. Deixa eu ver se voltou. Voltou. Ok. Vamos pôr ela aqui agora, aqui, ó. Pronto. Aí, agora aqui, eu tenho a webcam aqui, ó. E lá na tela, galera, como vocês estão vendo aí, agora eu já tô aqui pela tela do PC. Aqui na tela, aqui as configurações que eu falei. Vou dar um OK. E aqui eu tenho a câmera. Beleza? E agora é só ajustar aqui. Vocês podem ver, galera, não tem tanto delay. Tá? Aí, aqui, ó. O calãozinho tá aqui filmando aqui do lado, ó. E aí você ajusta aqui no seu OBS da melhor forma que você quiser. Você pode ajustar ali. Espero que vocês tenham entendido, galera. Se você não entendeu, pode comentar aqui embaixo, que eu tenho o maior prazer em responder vocês aí sobre isso. Então você só vai precisar desses dois aplicativos, dois programas, né? Um programa e um aplicativo. No celular, DroidCam, DroidCam OBS. E no PC também o plugin DroidCam OBS. E o cabo USB do celular e pronto. E aí você tem uma webcam através do celular, beleza? E aí a qualidade da câmera, mano, vai depender do seu celular, tá? Esse aqui é um K10. Você pode ver que a imagem não tá tão ruim. Olha só. Deixa eu aumentar mais aqui pra vocês verem, ó. A imagem não tá tão ruim, cara. Tá vendo? Não é tão ruim, mano. Mas pode ser melhor. A prova disso, galera, é que no iPhone a imagem fica bem melhor. Um iPhonezinho desse aqui, ó. Que é o modelo 4S. Tá? O 4S. Esse aqui tá todo quebrado. Esse aqui, mano, você encontra na casa dos 200, 300 reais. E a imagem desse iPhonezinho 4S, ela é bem melhor do que a minha C920. Porque o iPhone, o celular, a câmera do celular, ela tem compensação de sombra, compensação de luz. O que faz com que, então, dependendo do ambiente, se não for bem iluminado, fica bem melhor você utilizando um smartphone. Porque a câmera dele já tem essa compensação de luz, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Agradecer aqui de coração que meu filho Cauão. O link do canal dele tá aí. Tá ajudando aqui, dando essa força. E a gente vai voltar aí com os vídeos de tecnologia pra você aí. Que tá começando na vida no YouTube. Eu vou tá trazendo mais dicas aqui, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E uau. Fui.